E aí amigo pescador, bora para mais uma dica de pesca? Bom, e no vídeo de hoje eu trago para vocês a pedido do amigo João Paulo que me pediu para eu fazer uma montagem para pesca de curvina em água doce. Eu deixo aqui para vocês hoje pessoal um chicote matador, pode fazer e testar para vocês verem. Para quem vai pescar ainda com isca viva, lambari ou o que seja o camarão, esse chicote aqui é fatal. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai utilizar para confeccionar esse chicote e depois a gente já começa no passo a passo. A gente vai utilizar um chumbo de 30 gramas nesse modelo aqui, o carambola. Um anzol wide gap. Esse snap aqui, que eu mesmo faço com espaguete termo retrato. A gente vai utilizar girador. Essa linha aqui é 0.50 de 80 libras. E tesouro e alicate para a gente estar fazendo o corte e arremate. Então a gente vai começar o chicote assim pessoal. A gente vai pegar a nossa linha, vai cortar aqui mais ou menos um metro mais ou menos dessa linha. Vou botar aqui cortando. E aí a gente vai começar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um girador. Lembrando, eu acabei esquecendo de passar para vocês aqui. A gente vai utilizar linha, essa linha aqui para fazer um nó de correr e também miçangas. Vou deixar aqui ó, já duas miçangas aqui, para a gente estar usando para confeccionar o chicote. Vou deixar mais duas aqui ó. Beleza, guardei o restante. E a gente vai começar a montagem assim ó. Vamos pegar o nosso snap. Vamos passar aqui nessa ponta. Vamos amarrar. Fazer o nosso nó aqui. Três vezes. Molhou o nó. Pega o alicate. Aperta aqui. E acaba de dar o arremate aqui ó. Ó lá. Vamos pegar aqui a tesoura. Vamos cortar aqui a sobra. E aí ó. Aqui está o segredo do snap ó. Tem uma miçanguinha aqui para ajudar você a tirar. Mas ó. Aqui já vai ficar a nossa chumbada ó. Abre um pouquinho aqui. Aqui está bem fechado. Aí ó. Passou. E fechou. Beleza aí ó. Feito isso pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui ó. Da chumbada. Até onde vai ficar o primeiro nó de correr. Mais ou menos. 40 a 50 centímetros. Então vocês podem medir aí ó. Da chumbada. Vocês vão medir assim ó. Um palmo. Dois palmos. Mediu dois palmos é aqui ó. Primeiro nó de correr que a gente vai fazer. Então vou cortar um pedacinho de linha aqui. Para a gente fazer ó. Ó. Cortou. Se vocês não tiver essa linha. Vocês podem fazer com. Com linha normal mesmo. Multifilamento. Ó. Eu gosto dessa. Porque essa daqui eu desfio. Ela eu faço duas. E aí a gente vai fazer o seguinte ó. Pegou aqui. Para quem não sabe fazer o nó de correr. Eu vou deixar aí no card. Assim vai aparecer aí no vídeo aí. Para vocês pegarem como que faz. E ó. Fez aqui o nosso nó de correr. Pega o alicate. Aperta de um lado. Do outro. E vamos cortar a sobra. Cortou a sobra. A gente vai pegar. Vai passar aqui ó. As nossas miçangas. Uma miçanga. Tá vendo aí ó. E agora o nosso girador. E agora a gente vai pôr a outra miçanga. E agora a gente vai pôr a outra miçanga. Então ó. Vou fazer aqui o segundo nó. Puxou. Vocês regulam aí mais ou menos essa distância aqui ó. E pode apertar. Beleza. Cortou a sobra aqui ó. E é isso aí ó. Até agora tá assim ó. Aqui o nó de correr é para você regular a altura que você quer deixar. Aqui no girador. É onde a gente vai amarrar a nossa pernada. Empatado com o nosso anzol. E vamos recapitular aqui ó. Chumbada de 30 gramas. De 30 a 40 gramas. Que eu gosto de utilizar. O nosso girador. Que vai usar como rotor né. De pesca. E aqui em cima. A gente vai finalizar com mais um girador. Pega mais um. E aqui agora ó. A gente faz mais um nó. Molhou, apertou. Pega o alicate. Segura. E cabe confirmar. Corpou a sobra. Tá pronto o nosso nó. Ó. Então agora o chicote já tá pronto. Agora a gente vai amarrar o nosso anzol. Nós vamos fazer a nossa pernada para terminar o chicote. Deixar ele aqui de lado aqui. E aí agora ó. A gente vai pegar o nosso anzol. Eu tô usando aqui o wide gap. Eu gosto muito desse anzol. Conhecido como anzol roubaleiro. E aí a gente vai pegar a nossa linha. Deixa eu utilizar uma outra linha. Ó. Vamos cortar aí mais ou menos. Aí aqui o pessoal é o seguinte ó. Aqui vamos supor que vocês deixou 50 centímetros né. Até a nossa pernada. Você pode colocar mais ou menos uns 40. Uns 10 centímetros a menos às vezes. Pode regular aí também. E deixa um pouquinho mais né. De acordo com o cardume né. Porque a gente sabe que a corvina. O cardume dela nada. O comportamento das corvinas. Nada em círculo né. Então é sempre bom a gente fazer. Um chicote assim. Com a pernada um pouco maior. Para você tá né. Dando uma varredura. Varrendo o lugar onde você for pescar embarcado. Às vezes tá de caiaque. Às vezes tá de barco. Né. E quer saber aonde a corvina tá. Você faz uma pernada um pouco mais longa né. De um metro. Um metro e meio. Achou o cardume. Fala opa tá aqui. Aí você pode encurtar. Você pode fazer aqui a pernada. Do seu anzol. Depois até com uns 30. 25 centímetros. Já tá bom demais. Beleza. Então vamos empatar aqui o anzol. Para terminar. A nossa montagem. Molhou o nó. Segurou com o alicate. Apertou. E confirmou. Cortou a sobra. Tá empatado o nosso anzol. E aí pessoal. Aqui agora é muito simples. Se você quiser fazer uma pernada de trocar. Não quiser amarrar direto aqui ó. No girador. Você pode tá fazendo assim ó. Faz aí. Uma linha um pouquinho torcida aqui ó. Como se fosse uma. Uma correntezinha. Dá o nó. Corta a sobra. E aí aqui agora. Você faz isso aqui ó. Para você trocar. Às vezes você quer trocar o anzol. Quer trocar o tamanho. Para acertar direitinho. O tipo de anzol. Aí você passa aqui. Passa o anzol. E aí. E aí ó. E aí aqui tá amarrado. Tá pronto. E o nosso anzol. Empatado. E aí aqui é o seguinte pessoal ó. Vou recapitular mais uma vez ó. Chumbada. Com snap. Para você trocar a sua chumbada. Chumbada de 30 gramas. Aqui em cima. Dois nó de correr. Um girador. Para usar como rotor. Para você amarrar a sua pernada. Apernada com anzol. Wide gap. Eu gosto de utilizar esse anzol aqui. Para pescar com um camarão vivo. E lambari. Eu isco assim lá. No chifrinho do camarão. E no lambari. Nas costinhas dele. Ou na pontinha do rabo. Que ele vai embora nadando. E não morre fácil. E aqui em cima. O girador. Onde você vai amarrar. É. A sua linha principal. Que vem do molinê de carretilha. Beleza pessoal. Então eu também deixei aqui ó. Esse é o modelo do nosso chicote. Vou estar deixando aqui. Para vocês verem. E aqui ó. Eu deixei. Um modelo de chicote. Que chama ur. Opa. Derrubei o negócio aqui. Esse modelo de chicote aqui ó. Chama ur. Para que que serve? As vezes você quer usar ele. Você vai fazer só o seguinte. Você vai pegar uma. Uma. Chumbada. Vai colocar aqui ó. Tem vídeo aí no canal. Ensinando a fazer esse chicote aqui. Né. Que vocês podem. Clicar no card. Que eu vou deixar para vocês. Para vocês ir lá no vídeo. Para vocês aprenderem a fazer. E aqui ó. É o mesmo sistema. Em vez de a gente utilizar. Essa linha. O chicote está pronto aqui ó. Nesse. Arame de inox. Aqui você vai amarrar. Né. O seu anzol empatado. E aqui em cima. A linha principal. Que vem do. Do molinê de carretilha. E aqui. Onde você amarra. A sua pernada com anzol. Né. E você pode fazer. Eu para pescar em praia. Eu gosto de usar esse. Aí eu faço uma pernada aqui. De um metro e meio. Para pé de banco. Para curvina. Também. Pega muito. Esse modelo aqui. E também. Para quem gosta da isca artificial. Esse sapinho aqui. Foi eu que fiz ó. O modelo que eu copiei. E outra isca matadora. Para curvina. É esse sapinho aqui ó. Né. Você faz um sistema aí. De passar a linha aqui por dentro dele. Ele fica dando uns pulinhos. Você vai pescando. Dando uns toquinhos na ponta da vara. Se dando uns arrancos. Ele vai dando uns pulinhos. E achar o cardume de curvina. Você não dá conta de pegar. Pega muito. Nesse sistema aqui. Beleza pessoal. Então ó. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa montagem aí. João Paulo. Tá aí. A dica para você meu amigo. E que você possa fazer aí. E ter sucesso nas suas pescarias. Beleza? Então. Fique todo mundo com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo.